Ih rapaz, o pessoal tá tentando atravessar aqui e lá atrás tem 2 gigas, 3 gigas, eita nossa! E também tem alguns utaraptors em cima da pedra ali ó, tô mostrando pra vocês com o zoom. Eles tão ali aguardando. Ih, vão cair os pequenos. Não, cuidado! Não! Caraca, quase caiu véi, quase caiu. Vamos levantar aqui, proteger a galera. Os gigas tão se aproximando, vão ameaçar. Vão ameaçar. Ih, olha ali ó. Tão vindo, é. Tão vindo. Eita nossa! E aqui é altinho né? É meio altinho. Olha, estão parados ali. Só esperando o momento certo pra atacar. O Camarasauro e o Trike estão do outro lado, protegendo o pessoal que ainda tá tentando atravessar aqui, como esse filhote. Olha só, o outro giga já chegou. Eita nossa! Cês não correm! Agora tá ficando complexo a coisa. Bom, alguns já estão avançando lá pra baixo. Temos aqui um Anquilossauro já ferido, provavelmente foi atacado por algum desses carnívoros aí com o Mugiga. Lá em cima tinha um Spinossauro, pode ter sido atacado por isso. Eu cheguei não faz tanto tempo aqui. Ó, o Camara tá empenhado em ameaçar ali. Boa, Camara. Boa. Boa, 06. Faz a proteção. Já vou avançar aqui correndo. Enquanto isso, o pessoal ali tá atravessando. Falta bem pouquinho, na real. Falta só o Shunt e o Trike e o Camara. Então tá de boa. O outro resto da galera já desceu. Caraca, não, peraí que eu vou voltar porque eu tenho que ajudar, né? Tenho que ajudar. Os Gigas tão meio relutantes em atravessar, até por causa do Camara, que é muito forte. E voltaram, ó. Ah, medrosos. E tem mais um. Caraca, eram 4. Caraca, eram 4 Gigas. Mas eu acho ainda que os outros vão perseguir a gente. Só tão esperando o momento certo. Ó, o Camara tá vindo e o Trike entalou. Mais isso aqui, pô. Camara que é alpinista, cê sabe, né? Que os Camaras são alpinistas. Quero ver pegar essa referência. Eu entendi a referência. Boa. Aí, ó, o Trike conseguiu. Beleza. Bora. Vamos lá, vou dar um grito aqui. Aê. Vamos avançar agora. Partiu. Acelerar aqui. Os Uta Raptors ainda estão lá em cima. Não sei se vão vir. Ó, beleza. Vou descer correndo. Bora. Aliás, tô gritando. Talvez tenha algum predador aqui, mas eu acho que não. Não sei. É, pelo que parece, não. Eu ouvi o Puerta Sauru agora. Eita, será que a gente vai ter um Puerta seguindo a gente? Muito bom. O que que tão gritando aqui, ó? Tá, tão tomando água. Beleza. Acho que o pessoal agora vai descansar. É que foi meio tenso, né? Esses Gigas poderiam ter dizimado todo mundo. Ainda bem que eles não tiveram coragem de avançar. Até por causa do Camara Sauru. Então a gente teve uma chance de passar. Deu todo mundo passar bem, na verdade. Vamos tomar água agora. Se bem que eu nem preciso, mas... Só pra socializar aqui. Aí, boa. Família aqui tá grande. Vou deitar aqui do outro lado. E beleza. Agora eu tô aliviado. Agora eu já tô bem descansado. A maioria da galera já também se alimentou e tomou água. Então tá de boa. Vamos pra lá. Vamos se juntar aos outros agora que já estão saindo. Eu não sou bem o líder, na verdade o líder é um outro parasauro. Eu sou tipo um sub-líder. Basicamente. Os Gigas tão vindo, será? Vou dar uma olhadinha aqui pra cima. Até porque eu tenho que garantir a segurança da galera. Vamos olhar. Estão vindo... Não. Pelo menos eu não tô enxergando nada. Tá, tamo safe. Tô indo, pequeno. Tô indo. Bora, bora, bora. Não posso ficar pra trás. Ele já tá avançando ali. Vou dar um grito. Aí, ó. Agora bora. Vou sinalizar a galera. Vem, galera. Temos que ir já. Vamos indo. Aí, o Triceratops também tá de prontidão. E bora lá. Segue o baile. Vamos avançar. Que tipo de perigos a gente pode localizar no meio do caminho? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Alossauros. Se bem que dinossauros carnívoros do pequeno porte não atacam a gente. Então, até que não é qualquer coisa assim. Olha só a imensidão aqui. Eita. Ainda falta muito pra andar. Eu não sei onde o nosso líder quer levar a gente. Eu espero pra um lugar próximo. Por favor. Sou uma linda fêmea. Não posso pegar muito sol. Parece verídico, hein? Ih, rapaz. Tô ameaçando aqui, ó. O que aconteceu? Ei, ei. Chega de briga. Ah, ah, ah. Nada de briga. Nada de briga. Vai pra lá. Ah, ah, ah. Às vezes a gente tem essas brigas no meio do caminho. O que é isso? Ah, ah, ah. Sai pra lá. O que que ele tá ameaçando ali o outro, velho? O que é isso? Coitado do pequeno. O que ele tá querendo, velho? Ah, ah, ah. Não pode. Sai. Não pode. Aí, beleza. Pode vir, pequeno. Vem aqui, vem aqui. Ó, vem. Aí, ó. Tá vindo. O que que é isso? Do nada aconteceu uma briga aqui no meio. O que que tá acontecendo, velho? Eu só não dei uma cabeçada, porque se desse cabeçada, a capaça Teresina vir pra cima de mim. Aí, a gente tem que brigar mesmo. Eu não tô louco! Aí, o pessoal tá atravessando aqui já. Estão ali do outro lado. Eu que tô aqui esperando todo mundo ir, né? Acho que já foi todo mundo, é. Bora. Vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha. E foi. Vamos pro meio dessa ilha. Por enquanto, tá bem tranquilo. Não tivemos mais nenhum ataque. Também não escutei nenhum grito de nenhum carnívoro. Então, eu espero que até a gente chegar no nosso objetivo, a gente esteja bem. Ou pelo menos todo mundo. Espero que sim. Aí, tem alguns descansando ali. Pronto. Tá atravessando já pro outro lado. Me esperem, por favor. Já que o líder tá aqui, eu vou atravessar e já ficar do outro lado. Bora. O outro nadando. O outro nadando ali, ó. Coitado pequenininho. Tá quase se afogando, né? Aí, tamo indo. Pô, pelo menos não teve mais nenhuma bagunça, nada. Ninguém tentou atacar ninguém. Também. Eu acho que fizeram as pazes já. Aí, o pessoal tá vindo ainda. Muito bom. Perfeito. Ih, agora eu tô descansando pra ir pro outro lado. Caraca. Quanta ilha nesse rio, velho. Sabia que era gigante mesmo. Deixa eu atravessar aqui pro outro lado. Aqui, ó. Pronto. Vou descansar um pouco antes de ir. Ficar aqui de boa. O pessoal tá indo ali. Já vou atravessar. Calma aí. Só tem que recuperar um pouquinho. Eita. O que foi isso? Eles começaram a grunir um pro outro ali, ó. Não sei o que aconteceu. Beleza, acho que já tá bom. Ah, tem comida aqui, ó. Eu não tinha visto. Olha só, muito bom. Vamos se alimentar, né? Claro. Aí, ó. Comendo um pouquinho. De boa. Se alimentando. E... Mais um pouco só. Acho que tá bom agora. Pronto. Ih, rapaz. Eu acho que escutei alguma coisa por aqui. Aqui pelo lado. Não tenho certeza ainda. Ó. Bora, bora, bora. Isso aqui tá muito fechado. Não dá pra ver nada, velho. Se a gente sofrer um ataque agora, vai ser sinistro. Vamos correr aqui um pouco. Se afasta. Ih, rapaz. Foi por aqui, ó. Que eu escutei. Eita, nossa. Corre, 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 corre. Ali eu falei. Caraca. Tem um Hex ali, velho. Um Hex ali. Eita, nossa. E agora? Qual é que é o... Ih, ameaçou, velho. Ameaçar de volta. Ameaçar de volta. Vai pra lá, Hex. Vai pra lá. Tá uma desameaçadinha. Ih, rapaz. Tá olhando pra mim. Tá olhando pra mim. Do nada, bro, do Hex. Eu só vi um grunidinho, assim, bem embaixo. Só vi um grunidinho. Sabia que ia ser um Hex, velho. É que o grunido do Hex e o grito dele é bem distinto. A gente consegue identificar bem fácil. Ameaçar, ó. Tá todo mundo pra cima. Ih, deram a cabeçada deles já. Ih, rapaz. Já deram a cabeçada. Ele tá olhando pra mim, velho. Será que ele quer me pegar? Olha isso. Ih, mordendo. Foi. Agora foi. Caraca. Nossa, opzão. Cuidado aí, galera. Cuidado aí. Ameaça. Ih, olha ele. Tá vindo pra cima. Ui. É difícil chegar perto dele, velho. Tem muito. Aí, ó. Vou tentar acertar. Foi. Aí, acertei. He, he. Beleza. Ele vai cair. Ele vai cair. Caraca. Ele tá tomando uma roda punk, velho. Tá cheio de herbívoro. Aí. Ele tá tentando focar alguém, velho. Não sei quem que ele tá... Ô, ô, ô. Calma. Pediu socorro, já. Pediu socorro, medroso. Não ia conseguir peitar todo mundo, né? Tá fugindo. Fugiu. Beleza. Toma essa. Aí. Um dos chants tomou uma mordida. Aqui o Terry também tomou uma mordida. O outro triker ali tá com a perna quebrada. Beleza. Olha só. Pedindo socorro lá ainda. Sai daqui. Isso aí. Vai pra lá. Toma essa. Vamos comer até. Pronto. Tá se alimentando aqui. Enquanto o Rex se afasta. Caraca. Mega machucado. É. Ele tentou, né, galera? Ele tentou. Vocês viram. Mordeu aqui um Terry. Um Trike. Impressionante. Ih, rapaz. Olha só. O Rex acabou morrendo. Faleceu, Rex. Faleceu. Caiu aqui, ó. Não aguentou. Toma aí. Vou dar um pisão nele, ó. Ó. Aí. Uns chutes, na verdade. Toma. Coitado dele, velho. Ele só queria comer. Tadinho. Bom. E aí? A gente vai ficar por aqui mesmo? Vai ser isso aí? Vamos ficar aqui? Dar uma deitada até aqui de boa. Ficar tranquilo. Deixa eu ver. Tem alguns se alimentando ali. Talvez. Será que vai ser por aqui que a gente vai ficar mesmo? Eu acho que sim, né? Eu, eu, eu. Sai daí, ó. Que isso? O cara aqui, velho. Dá uma cabeçada nela. É uma fêmea ainda. Tá bom, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Acredito que o objetivo do nosso líder seja por aqui mesmo, nessa região. Até porque ele não se movimentou muito. E bom, valeu então. Muito obrigado a todos. Valeu por terem assistido. Espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente tá aqui no SAS. Então, caso você queira entrar no servidor, é só seguir o que diz na descrição, tá bom? Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri